Ah, você vai ficar agora nesse negócio aí Vai filho, vamos lá É lógico né filho, já tá desse jeito Olha isso cara Dá um grau aí Joel, faz favor Um grauzinho, por favor Que que é isso meu amigo Grande DJ Fabio San Tocando a melhor da Black Music É cara, totalmente divertido Diferente daquilo que você tá acostumado já Que todo mundo, o Fabinho tá indo pra lá Ele vai rolar isso, ele vai rolar aquilo E o Fabinho sempre surpreendendo Eu tava em casa ontem, de boa Falei, caramba, o que que eu vou fazer amanhã Aí fui lá nos meus arquivos Black, essa da Coolio Gangster Paradise Cheg, Bombastic Mad Lion Real Ting Booster Rhymes Com Mariah Carey Tivemos Fifth Cent da Clube Champoll e Sasha Ice Team Love E assim vai E assim foi Um setzinho aí de Black Pra galera curtir Foi assim né Você fica meio naquela Dá umas rateadas Mas vai que vai Sensacional Pessoal curtir aí Temo que carimbar Temo que carimbar isso aí Mais uma vez Sete impagável Do meu amigo aqui Bom, dando um toque pra toda rapaziada No próximo dia 10 de outubro A gente tá lá no Mava Bar Fazendo a festa do Sexta Flash Pra toda rapaziada aí Curtir Tá todos os top DJs aqui Fábio Sam Christian Pinheiro E Domix E convidados Lá no Mava Bar Beleza? Obtenha maiores informações aí Nos nossos reclames Vai passar tudo lá Aquele cara que gravou lá Aquele cara é bom Aquele cara é bom Aquele cara é bom Carlos Alberto César É, conhece ele Aniversário antes de hoje Aí vamos dar um toque pra toda rapaziada Tá fazendo aniversário hoje Débora Lopes Grande Débora Lopes Que mais? Wagner Psico Luana Brito Valesca Loura Paula Chalup 2 Rodrigo Milani E Rodrigo Ferro Ferro Parabéns Grande Rodrigo Ferro Grande parabéns aí Com toda rapaziada aqui do canal DJ O aniversário antes da semana também O Otávio Pimenta fez aniversário Otávio Pimenta, parabéns pra você Muitos anos de vida aí Cara, a gente agradece aí A sua colaboração aqui com a gente Tá sempre compartilhando aí os vídeos Sempre curtindo de montão Parabéns aí Otávio Pimenta Parabéns aí a Débora Débora Lopes Tá? Isso A patroa, né? A patroa, a patroa Grande Débora Lopes aí Que essa data se repita por muitos e muitos anos Beleza? Tamo junto por aqui Após os reclames Continua DJ Fábio Sam Dando um toque pra toda rapaziada Amanhã eu tô na Playboy Junto com o Benhur Eu Julinho DJ Júlio C E o nosso nobre amigo aqui Joel O garoto dos olhos verdes Amanhã a gente tá lá na Playboy aí Fazendo uma super festa Pra você curtir aí Junto com o DJ Benhur Daqui a pouquinho Ele também tá por aqui Dando aquele toque Beleza? Após os reclames É... É isso aí Tô aqui zoando o carinho Ele tá se sentindo um verdadeiro MC Tá uma brincadeira, bicho É aqui, ó Olha lá, ó Ele tá uma maravilha Bom, esse é o seu canal DJ O som que você vê A gente continua por aqui Trazendo muita coisa legal Daqui a pouquinho Continua Fábio Sam Mandar um beijo aí Pra Gisele Balestra Grande Gisele Balestra Beijo pra você, linda Tamo junto Dia 10 No Mavá Vambora Depois dos reclames Anos 90 Mais Fábio Sam Vamos lá Curta o canal DJ Também no Facebook Facebook.com Barra Canal DJ VR Facebook.com Barra Canal DJ VR Fique por dentro De toda a programação Notícias E novidades Canal DJ O som que você vê O som que você curte No Facebook A festa mais esperada do ano Tem dia e hora Sexta, dia 10 de outubro No Mavá Tem Sexta Flash Canal DJ Os DJs do Sexta Flash Christian Pinheiro Ido Mix E Fábio Sam Tocando os clássicos De todas as décadas O melhor do Flashback Flash House E os hits que marcaram Os anos 70 80 e 90 Pra você dançar e curtir Sexta, dia 10 de outubro No Mavá Bar Tem Sexta Flash Canal DJ Lista VIP Até a 1 da manhã Mavá Bar Rua Airi 16 Tatuapé Esquina da Radial Leste Entre o Metro Tatuapé E Carrão Informações Ligue 2092 6000 2092 6000 É Sexta, dia 10 de outubro Sexta Você não pode perder 1 2 1 1 8 9 9 11